E aí galera, controlezinha arcade, olha isso, super lindo, show de bola, pô, parece sabãozinho, sabia? Caraca, show de bola, isso eu gostei, olha aí o careta, carrinho, porra todo, brinquedinho, olha aí, show de bola, olha aí os galera, top dele, é bonito hein, está bem bonito. Acho que coisinha aqui é até boa, uns joguinhos lá na frente e tal, acho que ele é boa, isso tem vários modelos, mas vale a pena esse, show. Olha isso galera, olha aí o robô já, show, mais coisinha boa aqui ó, S3, trolezinha, olha lá. Olha aí o carrinho aí, é o robô, senta tudo de matéria, é o robô, só a roda, a mão também, as mãos também, as mãos. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Música Música Olha esse cartucho aqui, ó. Petrolezinho, mexe pra lente. Mais coisa aqui, ó. Dá pra passar, ó. Belezinho? Depois desse tem mais um. É. Aí, galera. Mas é um jogo que é, né? Ones. Fui, completão. Hitchbox. Ponto. O bom dele. O bom dele. Não precisa comprar CD, não. O que é? Não, não. Valeu. Ah, eu sou mesmo, eu tô muito, tá vendo? Obrigado. Eu sou mesmo pra caramba, cara. Obrigado. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal